Seguinte rapaziada, hoje a gente tá aqui mais uma vez pra ir atrás desse tal palhaço assassino, velho Só que dessa vez nós trouxemos um cara que nunca viu um palhaço assassino Meu primo cagou de medo, ele não quis vir Esse aqui é o Wesley, falei E claro, juntamente com o Lucas Salles Se eu mostrar onde eu tô, vocês não vão nem acreditar, moleque Não dá pra ver nada, 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 nada Tá um breu E eu quero ver se eu vou encontrar esse tal palhaço aí Você é louco, vocês não acreditam em palhaço assassino? Eu não acreditava até eu ver, mano Mas é isso aí, tão falando que aqui pra baixo, nessa parte de... Aqui é uma parte de empresas, de pederneiras, onde eu moro, tá ligado? É, centro industrial, moleque E muita gente tava falando que tava vendo aqui o nego que estuda ali Porque tem uma escola bem ali em cima, tá ligado? E muita gente tava falando que tinha palhaço assassino aqui, não sei o que e tal Então, mano, como de costume, a gente vai atrás, tá ligado? Vamos atrás pra ver se a gente consegue encontrar aí Que da última vez, moleque Que cagaço da preola Olha só, a gente tá indo num... nos becos aqui É, porque tipo assim, aqui é uma rua pra baixo da escola A escola é ali em cima, velho Não sei, ah, não dá pra ver, só dá pra ver as luzes E mano, se eu pegar esse palhaço, eu vou descer do carro Você tem coragem de descer? Eu bato nele, hein Pô, essa é a irmã cagando Você tem coragem, essa? Ah, quero ver, então Olha, eu só quero ver se... Ninguém vai ter coragem Peraí Pô, se eu nem dirigir e filmar ao mesmo tempo Você filma e... Fala, mano, ó Aqui tá meio estranho mesmo, tiozão Eita, cuzão, que porra é essa? Ô, louco Vamos descer Não, desce não, desce Não desce não, mano Vambora, 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 mano Vai, mano, vai, 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 tio Não, vem, vem, vem Vem, vem, vem Você que é um palhaço assassino, tiozão? Que é um palhaço? Segura a câmera, Luquinha Dá uma pedra aqui Tá tirando? Não, Luquinha, não chega perto não, mano Taca a pedra, taca a pedra Ô, tá com facão Vamos cercar ele Vamos cercar, vamos cercar Cerca, cerca Vem cá, bichão 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 Vem cá, bichão